MÚSICA MÚSICA Estamos ao lado aqui do meu amigo Claudio, grande fotógrafo, hoje está aqui trabalhando pela saúde, é isso Claudio? Isso, muito boa noite Duda, ao pessoal que está assistindo na TV regional, realmente a festa está muito bonita e vai ficar mais bonita ainda. Como é que está aí a estrutura de saúde que vocês prepararam, tem ambulância, tem todo um setor preparado para isso, como é que está? Fala para a gente. Sim, sim, nós estamos preparados com ambulância, com carro baixo, com técnico de enfermagem, motorista para poder atender as necessidades de emergência. Essa festa daqui é muito tradicional e muita gente fora Claudio, pelo menos até agora nesse momento estou vendo menos pessoas aqui do município e mais pessoas das redondezas. Com certeza, muita gente bonita, muita gente prestigiando o distrito de Santa Rita da Floresta nessa festa maravilhosa. Só quem curtiu o bando do forró, joga a mão aí! Todo mundo agarrar! Tá bonito, tá gostando! Todo mundo agarrar! Todo mundo agarrar! Todo mundo agarrar! mass insultos 5 camadas 9 vem Withades só partilhar兒 da garrafalha a-na-n-a-na-n-o-a-na-n-n a-na-na-na-n-a-na-na-na-na-na rkę keep it in there a-na-na-na-na-na-na de Philadelphia e высокissimcast a-ешь-d A CIDADE NO BRASIL Pessoal de toda a região aqui presente, nosso amigo Jader de Cordeiro, veio preparado aí, Dogão. Claro. Já vieram preparado pra passar a noite toda, porque aqui faz frio, né, cara? O que é que tem aí dentro? Cara, bastante gelo, vodka e energético. Não pode faltar. Cerveja não, só quente. Só quente. Tá frio, tem que esquentar, né, senão dá certo. Festa de floresta tradicional, né, Jader? Pessoal, veio aqui com o pessoal aqui. Quem que são esses pessoal que tá com você aqui? São duas amigas minhas de Macaé, a Daiane e a Maíra e o Daniel, que é de Minas. Tá morando em Cordeiro, mas é de Minas, é mineiro. Bacana, né? É a primeira vez deles aqui, mas eu acredito que você não, né? Você já deve conhecer. Sim. Festa agradável, já é uma aquece pra exposição de Cordeiro, né? É, tem que preparar, se acostumar com o frio, que esse ano a exposição de Cordeiro vai pegar o bicho, vai ficar frio. O bicho do Forró vai ser um show bacana, né? Eu acho que foi uma boa escolha. Tá em alta e anima mesmo a galera, né? Bom, excelente. Já tive a oportunidade de ir num show dela, da Juju, que é um espetáculo. Genial, melhor escolha. Tô ao lado aqui da Thaís, da Tatiana. A Tatiana eu encontro mais, ela que comanda ali ao lado do Elson, ali ao Sindicato Rural. A Thaís, de passagem, né? Carnaval é certo que você tá aqui, né? Com certeza. Tá gostando? Fala aí pra gente. Tô amando, tô adorando. A festa tá ótima, excelente. Eu sou cantagalês, com muito orgulho e tô amando a festa, tô adorando. Floresta é uma cidade muito lindinha, que eu gosto muito de vir aqui. Já é a segunda vez que eu venho. Tô adorando muito, porque eu morava em Friburgo. Tá reencontrando muito o pessoal? Sim, reencontrando todos os grandes amigos, né? Que é da minha infância nessa cidade. Maravilhosa, que eu amo muito, que eu sou muito, sou cantagalês com muito orgulho. Agora, carnaval, vocês me encontram direto em Cantagalo, né? Minha Grezuque maravilhosa. Tá animada pro show do Bonho do Forró? Sim, com certeza. Tá, Tatiana? Sim, com certeza. Seu fogão me enguei, mas me adorei, nem gostoso demais. E aqui na perfeição do seu corpo, seu beijo, tem sabor de café. Sabão de mel. Seu fogão me enguei, mas me adorei, nem se jantar. Seu carato, esse seu chameu, pode nascer, beijo, me leva pro céu. Seu carato, esse seu chameu, pode nascer, beijo, me leva pro céu. Seu carato, esse seu chameu, pode nascer, beijo, me leva pro céu. E de mim se jantar, beijo, me leva pro céu. E de mim se jantar, beijo, me leva pro céu. E de mim se jantar, beijo, me leva pro céu. Juliano! Carinha do Instagram! Juliano! Mas eu tento te deixar, desabando. Mas eu sinto que não posso. O futuro, esse cara daqui, ele assiste a TV de madrugada, acompanha as matérias, né Tetel? Você tá sempre participando de todos os eventos também, né? Não pede uma também, né? Não posso não, ainda mais essa festa aqui, essa festa aqui do Quindelândia é a festa, né, velho? Graças a Deus, e contando com a TV Você é parceiro, gosta, e o que é mais legal, mais legal é que, poxa, a turma tá sempre junta Pô, e unido, unido, graças a Deus, o ponto dessa festa aqui é isso aqui Não tem calor, não tem frio, todo mundo se une, e é uma festa bonita, né? Graças a Deus, e toma aí Com as esposas aqui, ó, mostrar a galera aqui, falar com o Moreira Chega aí, Moreira, dá uma palavrinha com a gente aqui Essa turma bacana, dá uma passadinha aqui Fala, o Will! O Will! Fala, TV Regional! Tamo junto! Esse cara daqui, Moreira, aqui do meu lado também Amigo, Tobias Todo mundo presente aqui A gente não pode deixar de registrar A rapaziada do município toda presente aqui, né, Moreira? A festa, festa maravilhosa, né? Com os amigos fica melhor ainda, né? Família toda aqui, né, Gabaluda? Assim, vamos, os amigos com as esposas, os filhos também rodando a festa aí É, hoje a gente tá vindo mais pra tomar conta das crianças E aproveita pra se divertir, senão fica chato O amigo Tobias tá aqui, e aí, meu amigo? É, é momento de encontrar os amigos, né? Sempre é bom, né, rever os amigos, tanto de Cantagala, essas malas aqui é dinheiro sempre Pessoal da floresta antigo, pessoal que já tá morando fora Igual vai ter a festa de boa sorte agora que vocês vão lá cumprir lá, te rever os amigos E aí, meu barulho, isso não vale nada Vitor Hugo também Vitor Hugo, chega aí, Vitor Hugo É, esse aqui é o seu gerro É, né? Tá tentando? Fazer o quê? Mas já, já tá, qual a nota que você dá pra ele por enquanto? Não, por enquanto No começo é nota 8, depois vai caindo 7 e meio, né? Vitor Hugo, pô Eu achei que você tava mais graduado aí no conselho do sogro Não, ele sabe que eu tô colando com ele, ele sabe disso Mas no final das contas, Vitor, o que importa é que a filha dele gosta de você, não ele, né? Não, ele também gosta, ele também gosta No final das contas, a gente casa com a família toda Ele fica com vergonha, mas ele também gosta A gente casa com a família toda no final das contas, né, Maria? É, o negócio é todo mundo viver bem e a gente vai levando, né? Vai fazer o quê, né? É uma fase difícil da vida, né? Mas... E quando é noite de regra, se você briga Por qualquer motivo Com o certo que tenho De ir pra bem longe, pra nunca mais te ver Quem sabe os cantos a dois? Eu não me conto O quê? Brigamos Não posso mais viver Não posso mais viver Assim o quê, o quê, o quê? A minha paz A minha paz A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Seja alegria Seja alegria Vinte, vinte e pouca figurinha Mas é difícil, cara, assim Você, pô, é... Até mesmo no mercado aí De internet Deve valer uma nota, né? Vale, vale um dinheiro em bom Guardar pra ver daqui a alguns anos, né? Precisar de um dinheiro, a gente vende O bacana é isso, né, João Pedro? Assim, essa festa aí que... Pô, imagina que você venha desde criancinha Desde cedo aí com seus pais, né? A sua mãe ali de Paraíba Guto também É... Parceiro aqui da Crescida ali na... Atrás do asilo ali Onde eu frequentei muito com ele Com a família sua lá Seus avós Mas é bacana, né, cara? Seu tio Tiago também Que é taxista Todo mundo conhece Importante esse momento Todo mundo de casa, né? Todo mundo de casa É isso aí Mariana é... Moradora do Rio de Janeiro Tem propriedade aqui próxima Em Clidelândia Inclusive amanhã estaremos Em Clidelândia Tá curtindo a festa floresta É a primeira vez que você vem aqui, Mariana? Primeira vez que eu conheço Aqui o distrito Não conhecia Vim a convite da Carol Carol... Carol é o quê? Sua amiga? Carol é sobrinha da namorada do meu pai Então tá Aí ela aproveitou Te convenceu O que você tá achando do ambiente? Eu acho que é um evento Diferente do que você tá acostumado No Rio É um evento mais aberto Mais segurança Como é que você tá achando? Ah, muito diferente, né? No Rio a gente não tem segurança nenhuma E aqui dá pra curtir Falar no telefone Em paz Em segurança Em Clidelândia A pegada é mais religiosa Aqui é uma pegada mais de night De beber um negocinho De conhecer pessoas É diferente Você gosta de bonde do forró? Você já conhece? Não conheço Gosto do piseiro de forró Mas essa banda específica eu não conheço Vem pra conhecer Todo mundo parece O começo Um ar de nós Mas é triste Uma cara E uma vida É um paixão Que espalha E com fogo Sobre a palha Que destrói Tudo de pressão E de pão Amor é tudo Que sonho E despertar E de pão Eu quero minha mãe de vocês Tô todo pra minha senhora Eu quero minha mãe de vocês Tô todo pra minha senhora E de pão De pão E entre mim se acer E de pão Eu vou te fazer Eu vou te fazer Eu vou te fazer Eu vou te fazer E eu vou te fazer E a vida Sente as minhas E linda Como estrelas Confloridas Maravilhoso Confusão Enlouquece o coração E alguém fica Mais na manhã Do seu E tudo A gente Vem se acer E que a saudade Tem o que, bebê? Maravilhoso Tem ela, Juliana Maravilhoso Maravilhoso